Música Bom galera, como vocês viram o vídeo antigo, o de antes Nem é tão antigo, eu estou falando errado, tudo errado hoje O vídeo antigo, o vídeo de antes, eita embolagem, ainda bem que eu não vou falar no vídeo direto Então, o vídeo de antes, vocês viram que a gente não conseguiu os 80k Então, vamos conseguir, se Deus quiser, vamos conseguir agora Então, meta 3 likes, se inscreva, se deixe seu like, eu estou dizendo, né Compartilhe se puder, divulgue, se você me divulgar, eu sou grato E se você me divulgar, por favor, aí, comenta aí nos comentários aí embaixo Só comentar aí embaixo, lá embaixozinho mesmo Aí vai até comentar e você comenta Pra eu dar salve no próximo vídeo, beleza? E eu te divulgar também Então, valeu galera E... fui! E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 We rise from No 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 No